Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde ainda pra falar a respeito da vacina do Covid-19 Agora é a hora e a vez de você que tomou a primeira dose, tomar a segunda dose Nós iremos conversar aqui com ele, pra ele passar todos os detalhes Mas de antemão a gente só falar pra você, você que não está recebendo aí a ligação do pessoal aqui da Secretaria de Saúde Atenda o telefone, né, pra que você possa estar aí fazendo parte dessas pessoas que irão receber a segunda dose E aí, Hélio, como está a movimentação, o pessoal está atendendo aos pedidos, estão vindo ou não estão vindo, chamam pelo povo Olá Pavão, olá Sociedade Sapeza Lência Então, nós iniciamos essa vacinação de segunda dose, né, desde a semana passada Chamando a população pra estar vindo tomar, aqueles pacientes tomaram no mês de abril, início de maio Então, nós estamos aqui para reforçar o chamamento Então, você cidadão, você sociedade que ainda não tomou a segunda dose, né, nesse período Vem até a gente, entre em contato na Secretaria de Saúde, pra agendar a sua segunda dose Ou então, se você está vendo que o movimento está tranquilo, pode estar vindo tomar a sua segunda dose Repetindo, pacientes que vacinaram a primeira dose da Oxford, mês de abril, início de maio, primeira quinzena de maio Pode estar nos procurando que você vai receber a sua segunda dose Oi, então, mas como é que está a movimentação? O pessoal está vindo ou não está vindo, Hélio? Assim, a princípio estava até tendo uma procura significativa Aí agora está vindo assim meio que surtido, né, mas nós estamos reforçando para que a população procure Toma a sua segunda dose que é importantíssima completar o esquema Isso é importante também para já buscar outras pessoas que tomaram a primeira dose, né, ou que vão tomar a sua primeira dose, né Isso mesmo, vem até a gente, complete o seu esqueminha, né, e assim sucessivamente, aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose por esses meses Com certeza, tem a mesma consciência, vamos completar o esquema, vamos completar a nossa imunização, né, porque a nossa vida está nela, né Aqui com a Raíssa, Raíssa, você veio tomar a sua segunda dose, fala pra gente aí e convidar o povo pra vir vacinar Bom, é uma emoção, né, tomar a segunda dose, com certeza é uma dose de esperança pra todos Espero que todos se conscientizem e venham também se vacinar Porque, como eu disse, é uma dose de esperança que a gente possa se livrar desse vírus e seguir uma vida normal daqui pra frente